Oi galera, aqui é a Natália Gaudio, atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica e representante olímpica da Rio 2016 no individual. Hoje eu estou aqui em Chapecó e eu quero agradecer a todo o povo de Chapecó pelo carinho que me receberam aqui tão bem, eu estou super feliz de ter participado desse curso e espero voltar outras vezes e quero mandar um super beijo para todo mundo aqui da UNOESC e do AGIRC. Um grande beijo e muito obrigada!